Ele tá aqui, olha aí, ó, o Paulinho do Ovan, o cabo aqui tem nome. Ué aí, bom dia! Bom dia, Paulinho, como tá? Vou falar pro pessoal aqui. Fala pra galera aí, vou deixar contigo. Ó, eu quero avisar aqui, o Paulinho Barateiro tá aqui no novo endereço, Rua Nenê Bois. Aí cê falando com ele, cê faz economia, venha conhecer o Paulinho Barateiro. Aqui tem ovo barato, tem xerubê, tem limão, tem fava, tem feijão e tem ovo. 9, 9, 9, 7, 35, 85. Falar com o Paulinho Barateiro, ou o Paulinho do Ovão, venha pra cá. Os ovos, os ovos estão onde? Os ovos não acabou, agora não tem mais ovo não, só dois, tá bom? Hoje eu vi seis horas, menino, eu achei os ovos do ovo. Por causa que eu sou o Barateiro, aí cê no Barateiro aí não sobra nada. O pessoal invado, faz fila pra comprar meu ovo, porque o meu ovo é graúdo e é gostoso, tem muita proteína no meu ovo. Aí todo mundo quer me comprar. Aí uma hora desse não tem mais nada, acabou só do ovo que tinha. Agora só o próximo sábado venha mais cedo, porque você me encontra o Paulinho do Ovão, procure ele. Bom demais, rapaz, eu cheguei aí cedo pra pegar o ovo do Paulinho, pra pegar o ovo do Paulinho, pra pegar o ovo do Paulinho, não deu certo. Pois cê não se preocupe, não vou deixar o ovo graúdo pra você pegar nele e ver como é grande meu ovo. Como é grande meu ovo, como é grande meu ovo. Aí sabe, pronto, venha mais cedo um pouco, viu? Obrigado. Rapaz, vai dar certo. Já, já. Quem reforçar é força, mas... Ei, meu número é 997978535. Fala com o Paulinho do Ovão, fala com o Paulinho do Ovão, fala com o Paulinho do Ovão. Tem galinha também aqui, olha. Ai, meu Deus. Aqui tem galinha. Mostra pra nós aí, rapaz. Vou mostrar aqui a galinha, vou mostrar a galinha. Vou mostrar a galinha. A galinha dessa daqui só é apenas 40 reais. E ela quer o meu licor. A galinha aqui só é 40 reais. A galinha aqui só é 40 reais. Até a galinha tá com 45 reais. 45 reais a galinha. Tá com o meu. Tá com o meu ovo. Pega no ovo pra galinha aí. E não querendo... A pessoa interessante, tratada, é 60 reais a galinha. Trago na hora, só fala comigo. E o Paulinho do Ovão aí, olha. Aí a fábrica de fazer ovo com o homem. Vamos embora.